Olá meninas e meninos que curtem o nosso canal, sejam bem-vindos. Eu sou a Roseli do canal Rosa Lili Jardins e hoje eu estou muito feliz e ansiosa também, sabe por quê? Dia de abrir caixinhas! E esta caixinha é em parceria com o Orquidário Frutal, ele fica em Laranjeiras, Minas Gerais. Vou deixar na descrição do vídeo todos os contatos do Orquidário, telefone para o WhatsApp, o site que é o www.orquidariofrutal.com, tá bom? Vamos lá então? A caixinha veio muito bem barbada, gente, identificada. Vamos ver o que o Orquidário Frutal enviou para a gente. Muito cuidado! E tam-tam-tam-tam! Hum, vamos lá! Temos um recadinho, vamos ver. O meu contato foi feito com a Brenda, lá do Orquidário. Escolhemos alguns exemplares com muito carinho e espere que goste. Beijinhos do Orquidário Frutal. Olha o carinho, gente! Que gracinha! Bem, aqui, vocês são as recomendações lá do Orquidário. Ele pede aqui, ó, para assim que chegasse plantinhas, fazer uma hidratação, para hidratar bem as mudinhas e replantar e adubar as mesmas. Essa é a recomendação lá do Orquidário Frutal. E aqui também tem as páginas da rede social deles. Facebook, Instagram, que irei deixar também na descrição desse vídeo. E vamos lá, vamos ver o que nos espera. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vou botar na caixinha aqui do outro lado, para a gente poder pegar e visualizar melhor aqui. Hum, esta aqui... Eu fico ansiosa aqui com o nome, gente! É uma cateleia, gotata, bronze, olha, é uma mudinha, três, essa aqui ela tem um labelo rosa, quer dizer, um labelo branco com rosa, né, e ela é meio alaranjada e pintalgada, cheia de pintinhas, ai que amor. Gosto muito das plantinhas com essas pintinhas, até mesmo porque eu tenho as minhas pintinhas, né, gente? Então, tem que gostar, né? Fico imaginando se eu fosse uma orquídea, será que seria o quê? Uma lili, pintalgada? Olha, olha essa aqui, essa é uma cateleia, gotata, cetro de esmeralda, também é uma mudinha, três. Essas mudinhas, elas, creio que devem levar aí de um a dois anos para florir, vou chegar do ladinho, para você conferir a floração dela, os bupinhos, estão bem tratadinhos, vê que aqui, ó, já teve um cortezinho, provavelmente pode ter sido alguma abertura feita com... devido a alguma coisa, né, mas foi tratado, algum estressezinho que ela passou, tá bom? Essa planta é muito bonita, ela é verde e também ela é pintalgada. O labelo dela é todo branco, gente, é a coisa mais linda. Confere aí na fotozinha, olha que coisa mais linda é essa planta. Bom, essa também é um corte, três, e ela você encontra lá no site a vinte reais. Aquela cateleia gotata bronze, que foi a primeira, você encontra lá no site a vinte e cinco. Bom, vamos ver essa aqui agora. Tá, lindo. Essa aqui é uma catileia leopolde gil também, é uma outra catileia. Ela também é pintalgada, confere aí, uma foto. O labelo dela é igual daquela gotata. Isso aqui é sinal que o orquidário cuida muito bem das suas plantas, que tem muito carinho. Pode ter sido uma aplicação de algum produto para inseticida, ou um bactericida, ou até mesmo um adubo. Que gracinha, é um corte. Olha, e aqui... Eu sim, eu não sei, mas parece... Ó, tá até solta, olha, a planta. Ó. Bom, aqui na hora do replante, a gente pode até replantar, ó. Tá bem soltinha. Ó. Acaba... Opa, caiu uma outra mudinha aqui, ó. Que gracinha. Olha. Vou fazer o replante separado delas. Eu vou acompanhar o desenvolvimento. Esses foram os exemplares que o orquidário enviou para a gente. Meu muito obrigada aí ao orquidário frutal. E não é só isso não, gente. Eu conversei com a Brenda pelo WhatsApp e ela liberou para a gente, isso mesmo, o pão fiscal aqui para a Rosa Lili Jardins. Olha que chique. Gente, você entra lá no site ou você também pode fazer suas compras pelo WhatsApp. Vou deixar o telefone aqui na descrição. Ó, acompanha aí o telefone. Isso aí. Você pode fazer as suas compras pelo WhatsApp ou lá no site. E você vai inserir ou mencionar no WhatsApp o cupom fiscal. E o cupom é LILIDEC. Chique. Chique. Tô até emocionada. Que gracinha. Muito obrigada aí, Brenda. É isso aí. Faça uma visitinha lá no orquidário frutal. As plantas são lindíssimas. Vale a pena. Um preço bem bacana. E outra coisa também muito importante. A orquidário frutal, ele parcela suas compras até 10 vezes no cartão. Tá bom? E você pode comprar e fazer o pagamento lá no orquidário frutal. Se for no cartão, eles dividem até em 10 vezes sem juros. Você pode também fazer o pagamento em depósito ou transferência bancária. Outra coisa. Acima de quatro produtos, você ganha 10% de desconto. O nosso cupom aqui, você ganha 10% de desconto, mas não precisa de... não tem limite de plantas. Tá bom? E nem de valor. Olha que bacana. Confere lá. Gente, e atendendo a recomendação do orquidário, né? Que vem escrito aqui, ó, pra gente fazer a hidratação dessas mudinhas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse produto, que é da Dimi. Ele é um enraizador, o 888. E como que eu uso, gente? Pra um litro de água, a gente vai usar duas tampinhas desse produto aqui. Vou usar um dedinho aqui. Vamos lá. Duas tampinhas, vamos lá. Você também pode usar outros produtos, tá? Eu uso outros também. Eu uso o Ceacropt, posso usar o produto da B&G. E a gente deixa um pouquinho aqui As mudinhas Todas as mudinhas Identificadas, vocês viram Essas daqui são as pequenininhas Ai que gracinha O beijafor veio visitar a gente aqui no Orquidário E a gente deixa hidratando um pouquinho Chegamos ao final do nosso vídeo Mais uma vez eu quero agradecer ao Orquidário Frutal Pela parceria e a credibilidade Com a Rosa Lili Jardins Meu muito obrigada Super beijo para você, Brenda E se você gostou desse vídeo Peço aí que deixe o seu joinha Se não é inscrito no canal, que se inscreva E acione o sininho Para estar recebendo os nossos próximos vídeos Fiquem com Deus Um grande abraço e até a próxima Flores e plantas Esse mundo nos encanta Da Rosa Lili Jardins Olá meninas e meninos Olá meninas e meninos Que cortei o nosso canal Vou deixar Começando aqui A caixinha veio bem embaladinha Eu conversei com a Brenda Pelo WhatsApp E o Orquidário Eu conversei com a Brenda Pelo Orquidário Vou deixar Essas foram Essas foram E não é só isso E você vai inserir Ou vai mencionar O cupom E você vai inserir Ou você vai inserir Tá vendo Como que eu uso Vou baixar aqui E como que eu uso Para um litro de água Tá bom Meu muito Obrigada Mais uma Meu muito Ui 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 Vamos voltar aqui Beijo Beijo Tchau